Dá pra financiar a faculdade particular sem precisar de fiador? Com o FIES dá! Agora, aluno com renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa, bolsista do Prouni parcial ou aluno de licenciatura pode financiar o curso sem precisar de fiador. Com o FIES, Programa de Financiamento Estudantil, ficou mais fácil fazer o curso superior que você quiser. Informe-se no portal do MEC e faça a sua inscrição. Com o FIES dá! Ministério da Educação. Governo Federal. Governo Federal.